Conhecida como o canal Acauã Arasagi, no município de Riachão do Poço, na Paraíba. Essa é a maior obra hídrica do Estado e a segunda maior do Nordeste. Vamos acompanhar as imagens ao vivo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do governador da Paraíba, João Azevedo, do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, e da prefeita de Riachão do Poço, Maria Dias do Rego, acionará a válvula dispersora, inaugurando o lote 2 da vertente litorânea para a Ibana. Que imagens bonitas! Você vê agora o sistema adutor das vertentes litorâneas. É o canal Acauã Arasagi, considerada aí a maior obra hídrica do Estado da Paraíba. O presidente Lula acaba de acionar o sistema. Esse projeto que foi incluído como prioritário no pacote de investimentos em segurança hídrica do novo PAC, que foi lançado em 11 de agosto. As imagens são realmente emocionantes, da água chegando a essa região que tem aí uma escassez de recursos hídricos, uma região do semiárido nordestino, e que precisava desta obra importantíssima da transposição do Rio São Francisco. Essa estrutura, ela é complementar à transposição do Rio São Francisco. Você vê ali o presidente Lula emocionado, visivelmente emocionado. Essa estrutura prevê a execução em três lotes. O primeiro já foi finalizado e liberado. Olha, esse sistema adutor das vertentes litorâneas, ele compreende 17 segmentos de canais abertos, um total de mais de 130 quilômetros. Estão sendo investidos na obra mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo 1 bilhão e 200 milhões com recursos federais e 155 milhões em contrapartida aí do Estado da Paraíba, que também é responsável pela execução da obra. O presidente está acompanhado, dá para você ver aí ao lado dele, o ministro Valdez Góes, está acompanhado de autoridades da Paraíba, uma obra aguardada. Ah, ele também está com o ministro da Educação, Camilo Santana. Agora ele posa para fotos. Você vê que esse projeto, ele teve o início em 2011. Ele é dividido em três lotes, como eu disse. O lote 1 foi entregue em maio do ano passado. O lote 2 está em fase de conclusão. E o 3 aguarda a realização do processo licitatório. O governo paraibano já apresentou o plano de trabalho do terceiro lote, que está orçado em 200 milhões de reais. Também o ministro Jader Filho está acompanhando o presidente nesta viagem à Paraíba. Daqui a pouquinho, o presidente, ele agora está ali em Riachão. E, posteriormente, ele vai anunciar investimentos do Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouco, você acompanha aqui no Canal Gov, o Lula, lá no Centro de Convenções de João Pessoa. Ele vai anunciar investimentos federais para o Estado. Anúncios que contemplam novas modalidades do Minha Casa Minha Vida e o Instituto Federal da Paraíba. Você vê que até balança a câmera, a força da água, o vento. E tem um público, as pessoas que trabalham nesta obra. Muita gente também compareceu para ver o presidente Lula. Esse canal Acauã Arasagi será de extrema importância para essa região fortemente atingida pela seca. E é uma região que tem potencial agrícola. Esta obra, portanto, representa a sustentabilidade hídrica para as bacias litorâneas do Rio Paraíba, Rio Gurinhem, que é o afluente do Rio Paraíba, a bacia do Rio Miriri, a bacia do Rio São Salvador, a bacia do Rio Mamanguape, também do Rio Arasagi, Camaratuba. Tudo isso são informações da Agência Executiva de Gestão de Águas. Você confere imagens exclusivas do Canal GOV deste projeto enorme e aguardado por toda a população da Paraíba. Esta é a região que vai ser atendida por esse sistema. E o objetivo desse empreendimento é integrar as bacias hidrográficas dessa vertente litorânea paraibana com as águas provenientes do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Olha aí, são imagens lindas da região. A ideia é atender as demandas prioritárias de consumo humano, claro, e também o uso industrial dos municípios localizados na área de influência desse empreendimento, além de projetos de irrigação que serão implantados aí ao longo do traçado. É água chegando para quem precisa. É isso aí, agora você confere as imagens ao vivo, o presidente Lula acaba de acionar o sistema, momento muito simbólico para a população da Paraíba. Essa região aí que é conhecida como Mesorregião do Agreste Paraibano. Olha, diretamente serão beneficiados os municípios de Itatuba, Mojeiro, Itabaiana, São José dos Ramos, Sobrado, Riachão do Poço, que é aí onde o presidente se encontra neste momento, também o município de Sapé, Mari, Cuité de Mamanguape, Arasagi, Itapororoca e Curral de Cima. Mas de forma direta e indireta também serão atendidos 39 municípios dessa mesorregião, um alcance aí de mais de 680 mil pessoas. Uma obra muito importante para a região da Paraíba. E logo mais o presidente Lula participa de uma outra cerimônia, ele vai anunciar investimentos do Minha Casa Minha Vida, você acompanha também conosco no Canal Gov. Então, portanto, você confere as imagens ao vivo, o presidente Lula está neste momento em Riachão do Poço, na Paraíba. Ele acaba de acionar o sistema, inaugurou aí o lote 2 da vertente litorânea paraibana, conhecida como Canal Acauã Arasagi, a maior obra hídrica do Estado, segunda maior da região Nordeste. Logo mais, ele vai a João Pessoa, no Centro de Convenções, a capital da Paraíba, para lançar investimentos federais para o Estado, anúncios que contemplam novas modalidades do Minha Casa Minha Vida e também anúncios para o Instituto Federal de Paraíba, o IFPB. Esse canal Acauã Arasagi, inaugurado agora pelo presidente Lula, ele tem o objetivo de atender e abastecer, levar água para todos os municípios da área de influência, nessa mesorregião do Agreste Paraibano. A ideia é abastecer em caráter regular e contínuo durante o período seco. Uma obra que vai garantir sustentabilidade hídrica para 39 municípios, irrigação para mais de 16 mil hectares, desenvolvimento da agricultura familiar e empresarial, piscicultura, carcinicultura, enfim, garantir qualidade de vida, emprego e renda no meio rural. Tudo isso deve alcançar cerca de 680 mil moradores da região. Você vê o ministro Valdez Góes conversando com jornalistas, o presidente Lula acompanha o ministro, tiram as dúvidas aí dos jornalistas em relação a esse mega empreendimento. A vertente litorânea paraibana, que é composta por um conjunto de obras, como tomadas d'água, canais, adutoras em sifão, aquedutos, galerias. Esse conjunto de obras aí em três trechos, o primeiro que tem cerca de quase 45 quilômetros e recebe as águas do eixo leste do rio São Francisco, que tem a captação na tomada d'água construída na barragem de Acauã e termina na região do sifão Curimataú. O segundo lote tem 52 quilômetros e começa ali no sifão Curimataú. Já o terceiro, com pouco mais de 33 quilômetros, começa no fim desse segundo lote e deriva para o reservatório Arasagi. Em seguida, ele segue até a bacia do rio Camaratuba. O presidente está descendo ali da estrutura, você confere as imagens ao vivo de Riachão do Poço. Ele é aclamado ali pelos moradores da região que vieram para ver essa cerimônia, fala com as pessoas, é aplaudido pelos trabalhadores também. Desta grande obra. O trecho aí com a extensão. Só o trecho 1 e 2 tem extensão de 97 quilômetros, é muita coisa, entre o açude Acauã e a bacia do rio Mamanguape. O lote 1 já foi entregue em 2023. O projeto do Sistema do Tour das Vertentes Litorâneas da Paraíba, que é esse canal Acauã-Arasagi, compreende 17 segmentos de canais abertos, um total de 130 quilômetros. Com a conclusão dos lotes 1 e 2, já é possível, então, atender 24 municípios nas áreas urbanas e rurais, seis assentamentos do INCRA e ainda as bacias dos rios Surrão, Ingá, Mojeiro, Curimataú, Gurinhem, São Salvador e UNA. É muita coisa. Uma obra muito importante para a região da Paraíba. Mesorregião ali, o semiárido paraibano. Pessoal, você não tem que fazer um fracasso, você não sai da foto. Vai aqui para trás. Vai lá atrás. E é isso, você confere imagens ao vivo na Paraíba. O presidente Lula acaba de inaugurar uma importante obra, segunda maior obra hídrica do Nordeste. O presidente Lula inaugurou o lote 2 da vertente litorânea paraibana, o canal Acauã-Arasagi. Essas são imagens de Riachão do Poço, na Paraíba, uma das cidades que vai ser contemplada com esta obra enorme. Olha o presidente falando. Vamos aqui para a água. A água chegando no lugar onde as pessoas pensavam que não ia chegar a água. Olha, gente, nós vamos ficar pouco tempo aqui, mas eu não poderia deixar de vir dar um abraço em vocês, porque eu quero que vocês saibam que eu quero que vocês saibam da alegria de trabalhar junto com o governador João Azevedo e de poder vir aqui apertar um botão e ver a água que vai salvar muitas vidas, ver a água que vai ajudar muitos pequenos produtores rurais. Essa água vai servir para as crianças beberem, vai servir para a mulher e o homem bebê, vai servir para as nossas galinhas beberem água, o nosso porquinho, a nossa vaquinha, o nosso jumento. Eu digo, essa água é vida para o ser humano e para os animais. Mas o mais importante é que essa água vai ter que chegar até os assentamentos que tem aqui para que os assentamentos possam ser bastante produtivos. E o governador disse para mim, presidente, pode deixar que com o dinheiro do governo da Paraíba a gente vai levar água a todos, 120 famílias que moram aqui, sabe, nessa região. Então, gente, eu sou muito agradecido a Deus por estar vivendo esse momento. Nós começamos isso aqui há muito tempo atrás. A companheira Dilma foi responsável por 73% dessa obra. Vocês sabem que o outro presidente, que eu não vou dizer o nome, veio aqui inaugurar uma obra sem água e nós viemos aqui para dizer, não tem sentido fazer um canal se ele tiver água. E hoje nós estamos terminando e vamos começar agora para fazer o outro canal e resolver o problema de água definitivamente. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam acreditar. Vocês não serão mais tratados como pessoas invisíveis. porque muitas vezes na política as pessoas que governam não enxergam o povo pobre, não enxergam o trabalhador, não enxergam as necessidades das pessoas. E nós, nós precisamos governar para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais necessitadas. Por isso, um beijo, um abraço. Eu vou dar o microfone ao nosso governador João para dar umas palavrinhas. Bom, gente, serei muito breve. Serei muito breve na minha fala. O presidente Lula já foi muito preciso quando ele disse da importância dessa obra. A nossa intenção é fazer com que essas águas que correm nesse canal cheguem aos 12 assentamentos do INCRA aqui instalado. Serão mais de 1.500 famílias que serão beneficiadas. Nós já estamos trabalhando no projeto para fazer com que essas águas cheguem o mais rápido possível aqui em toda a região. Eu tenho certeza absoluta, como disse o presidente, que água é vida. Nós estamos trazendo aqui vida, trazendo aqui produção, trazendo aqui alimentos que vocês sabem tão bem produzir. A agricultura familiar da Paraíba tem um olhar especial por parte do governo federal e por parte do governo do Estado. Nesses momentos, a gente sabe entender claramente que os investimentos são feitos porque tem retorno, porque melhora a qualidade de vida das pessoas. Então aproveite. Vamos ter o uso dessa água com muita responsabilidade, com muito cuidado. aproveite verdadeiramente. Viva a Paraíba! Viva a Paraíba! Viva o canal! Viva o presidente Lula! 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 É isso! Você acompanhou conosco ao vivo a inauguração do lote 2 da vertente litorânea paraibana, o canal Acauã Arasagi, em Riachão do Poço, na Paraíba. Essa que é a maior obra hídrica do Estado da Paraíba e por ser uma obra estratégica e complementar a transposição do Rio São Francisco, ela foi incluída como prioritária no pacote de investimentos em segurança hídrica do novo PAC. Com a conclusão dos lotes 1 e 2, já é possível atender 24 municípios nas áreas urbanas e rurais. O lote 3 aguarda o processo de licitação. Quando estiver pronta, a obra vai garantir segurança hídrica para 39 municípios e irrigação para mais de 16 mil hectares. Um benefício que deve alcançar cerca de 680 mil moradores na região. E agora o presidente Lula segue para a capital da Paraíba, João Pessoa, onde ele vai anunciar investimentos para o Estado. Você também acompanha ao vivo aqui pelo Canal GOV. É isso, nós ficamos por aqui. e continue com a nossa programação. Siga também as nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL